O Renan, então, é candidato do MDB à presidência do Senado. Caramba! Ele derrotou a senadora Tebet. Lembra dela ou não? Ela já participou aqui do jornal. Foi 7 a 5. O cientista político Vitor Lima Oliveira gentilmente aqui conosco. Vitor, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu agradeço. Vocês me ouviram bem. Vitor, te surpreendeu já o Renan sendo candidato do MDB amanhã? Surpresa nenhuma, né? Se tem algo que a gente pode ter certeza com relação à eleição para a mesa diretora do Senado é que o MDB vai estar competindo. E das últimas, das grandes figuras do MDB, Renan Calheiros já teve mais de uma vez na presidência do Senado. A gente nunca, desde o fim da década de 80, desde a redemocratização, desde que a Constituição de 88 foi promulgada, a gente nunca teve uma vez apenas que teve um outro partido eleito para a presidência. Foi quando Antônio Carlos Magalhães assumiu a presidência do Senado. Então, não tem muita surpresa nesse caso. O que aconteceu é que, recentemente, a gente teve a possibilidade de ter uma espécie de uma concorrência dentro do próprio partido, representado por Simone Tebet, que é senadora da República já há quatro anos, filha do ex-senador falecido, Ramis Tebet, enfim, uma liderança em ascensão. Mas, por enquanto, Renan Calheiros continua favorito. Agora, a bancada do PNDB, se não me engano, são 12 senadores, dos quais cinco votaram na Simone, sobraram sete para o Renan. Quer dizer, ele vai ter que pegar voto em outras bancadas para se eleger, não é isso? Não, é isso. A gente não tem a mesma situação de outras edições dessa disputa, em que o MDB, atual MDB, velho MDB, antigo PMDB, tinha uma hegemonia maior, na verdade, tinha uma bancada maior, na última legislatura, inclusive, com quase duas dezenas de senadores. Então, assim como na Câmara não existe bancada majoritária, no Senado, agora, a gente viu um crescimento muito grande da fragmentação partidária, o que significa que qualquer pessoa, para ganhar a maioria, qualquer senador que queira competir, que queira ser presidente do Senado, precisa negociar com outros partidos, negociar com outras bancadas. As pessoas que acreditavam que agora, com a eleição de outubro, modificação no Senado, modificação nas Câmaras, a velha política poderia ser enterrada, será que ela foi enterrada, ou ela é daquela, como chamam, do Walking Dead, você enterra, mas o danado sai da terra e vai andando, assombrando por aí? Pois é, os zumbis da República continuam aqui, alguns mudou só o primeiro nome, o nome de família continua o mesmo, inclusive. É verdade. A gente não tem, necessariamente, com a mudança das pessoas, uma mudança da cultura política, ou uma mudança, e essa certamente não houve, uma mudança das regras. Então, os incentivos institucionais para as pessoas agirem, para os senadores, para os deputados, continuam fundamentalmente os mesmos. Eles continuam dependendo dos líderes de bancada, eles continuam desejando postos em comissões, emendas ao orçamento, cargos no executivo, influência sobre políticas públicas. E tudo isso é a política, faz parte. Na verdade, nada disso daí está de fora do que deveria ser a política. Agora, não precisava se resumir a isso. E a gente está vendo uma repetição desse modelo, porque mudam as pessoas, mas as regras continuam as mesmas. Agora, Vitor, a gente percebeu aí no ano passado, que esse tipo de política fez com que muita gente fizesse até movendo, dizendo assim, vocês não nos representam. Será que essa turma não aprendeu a lição? Então, mas foram todos eleitos, né? Muita gente dizendo não nos representam, mas foram eleitos para representar. E o que é curioso é que a gente tem uma rejeição, a gente fala que houve uma rejeição da velha política, porque, especialmente quando a gente olha para o Senado, nomes tradicionais da cena política nos estados não voltaram. Agora, não necessariamente todo mundo que veio é novidade. E não necessariamente quem veio, veio com o discurso de vamos mudar a prática, mas muitas vezes veio com o discurso de vamos mudar o conteúdo, o conteúdo ideológico, inclusive. Então, não necessariamente o voto do eleitor foi um voto, assim, tanto de rejeição à prática da política, né? A gente sabe que, especialmente, por exemplo, para deputados, conta muito o quanto os deputados podem trazer de investimento público federal para regiões do Brasil que são necessitadas, que não geram recursos próprios, inclusive. E tudo isso faz parte desse arsenal aí da velha política, né? Bom, então, em outras palavras, nós vamos ter mais do mesmo, é isso? Mais do mesmo, talvez, ali, um pouquinho diferente. Eu, hoje mesmo, estava conversando com um amigo que trabalhava no Ministério da Educação, inclusive, e a gente conversava sobre como a gente vai ter, talvez, duas dinâmicas no Congresso, dois congressos, né? Um Congresso que é dessas pessoas que vieram com um apelo midiático, vieram com um apelo das redes sociais, que tenham um diálogo direto do eleitor e que, de uma certa forma, não dependem das lideranças de partido e dos recursos partidários para se eleger, né? E essas pessoas vão estar disputando os holofotes, vão estar aí discursando, vão estar, inclusive, se opondo, né? Vão estar se rivalizando. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter aí uns 400, 500 parlamentares jogando o jogo, como ele deve ser jogado segundo as regras, pelo menos. Sucesso. Vitor, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Muito grato. Prazer. Realmente. Muito obrigado. O cientista político que conversou aqui conosco é o cientista Vitor Lima Oliveira.